Eu quero trazer uma palavra para você, que eu estou aqui te dando uma instrução, sabe? Fazendo questionamentos para você pensar, para você analisar e, como um ser humano inteligente, verificar que você precisa mudar para uma vida melhor, a nível de vida cristã. Então, para variar, abra Mateus 6,33. Só para variar. Será que dá para falar de cor? É, eu começo. Será que dá? Depois de um mês. De Mateus 6,33. Vamos lá. Mais. O cara é primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as pessoas que sejam a necessidade, e a pessoa está fazendo o mesmo. Está fazendo o mesmo? Bem, eu vou colocar um tema nessa palavra, porque, na cultura brasileira, o pastor tem que ler um texto e dar um tema para a mensagem. Se não ler um texto e não der um tema, não foi mensagem. Então, para eu não fugir da regra, além de ler Mateus 6,33, eu vou dar aqui um título, para essa minha palavra. Decida o que você quer da sua vida. Decida o que é que você quer da sua vida. Porque eu não posso decidir. Eu não tenho esse poder. Nem Deus. Deus age mediante a sua decisão. Mas ele não age interferindo na sua decisão. Então, deixa eu falar algumas coisas com vocês, e vou começar por esse texto que eu estou batendo na tecla desde dezembro. Eu vou começar aqui a fazer algumas conjecturas com vocês. Por quê? Por quê? Gente dentro da igreja, batizado nas águas e até batizado com o Espírito Santo, não evangeliza e não discipula. Por quê? Eu vou dar aqui algumas razões. Por quê? Porque gente que é membro da igreja, entregou a vida a Cristo, conhece o Evangelho, tem um conhecimento regular da palavra, pode não ter profundo, mas por quê? Por que não discipula? Por que não evangeliza? Eu vou te dar as razões. Não são todas, eu vou te dar algumas. Número um, vergonha. É. Você sabia que tem gente que tem vergonha de dizer quem é? Você sabia que tem gente que tem vergonha de dizer que é um cristão? E tem vergonha por causa do deboche, por causa do enfrentamento, porque vai ficar fora daquele grupo, daquela amizade que bota para quebrar? Então tem vergonha. Vergonha de proclamar o Evangelho? Vergonha de dizer que é de Jesus? Eu tenho uma palavra para você que talvez esteja sendo dominado por isso. E a palavra está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Todo aquele que, diante dessa geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, se envergonhar dele quando vir da glória do seu Pai com seus santos anjos. Olha que coisa. Se você se envergonha de dizer que é de Jesus no meio dessa geração, fique sabendo que o Senhor também vai te rejeitar no arrebatamento. Você vai ficar, porque você se envergonha de Cristo. Segundo motivo, por que as pessoas não pregam, mesmo estando na igreja, mesmo sendo cristãs, mesmo sendo membro de uma igreja, por que as pessoas não pregam e não discipulam? Falta de amor para com as pessoas. Isso aqui é uma coisa muito séria. Quando a gente fala do amor, debaixo do guarda-chuva do amor, você coloca três palavras. Afeto, compaixão e misericórdia. Afeto é amor, carinho e amizade. É você reconhecer e considerar que o outro é um semelhante seu, que tem as necessidades que você tem. Quando a Bíblia fala em 2 Timóteo 3, versículo 1, que nos últimos dias nós teremos tempos trabalhosos, e começa dizendo que haverá homens amantes de si mesmo. Quando o homem substitui o amor de Deus pelo amor próprio, o desastre está pronto. Ele se torna um ser egoísta, egocêntrico. Só pensa nele. E aí você vai ver no versículo 3, desse capítulo 3, de 2 Timóteo, mostrando esse tipo de homem, amante de si mesmo, sem afeto natural. Isso é. O outro é uma coisa como outra coisa qualquer, e não um semelhante meu. Então, a falta de afeto. Ei, esse meu amigo aqui, essa pessoa, se eu não pregar o evangelho para ela, ela está indo para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu posso livrar essa pessoa do inferno. A falta de amor pelas pessoas, a falta de afeto, de saber que aquela pessoa precisa tanto quanto você precisa, precisou de encontrar-se com Cristo, de ter sua vida mudada. E aí vem uma outra palavra, chamada compaixão. Sentir como se fosse, se colocar no lugar do outro. Em Mateus 14, 14, Jesus olhou a multidão e foi movido por íntima compaixão. Isso é profunda compaixão. E não existe compaixão no abstrato. A compaixão se torna em ato concreto. Jesus curou a todos da multidão. Então, compaixão pela multidão de pecadores. Compaixão pelas pessoas que estão a caminho do inferno. Por isso que eu prego e por isso que eu discipulo. E a outra palavra é misericórdia, que é solidariedade pela miséria alheia. A miséria é do pecado, a miséria é da condenação. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora, meus amados irmãos, aquela perguntinha de bobo que eu faço, quantos aqui são filhos de Deus? Quem é filho de Deus? Levanta a mão bem alto. Se é filho de Deus, preste atenção. A marca mais proeminente do caráter de Deus é o amor. 1 João 4, 8 diz que Deus é amor, não diz que Deus ama. Isso é, a essência do caráter de Deus é amor. Essa é a marca mais proeminente do caráter de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem que manifestar no seu DNA espiritual o amor. É por isso que Paulo diz, em Efésios 5, versículo 1 e 2, se é depois imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, assim como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, a Deus, em oferta e sacrifício. Olha o que que Paulo está dizendo. Andai em amor. Essa palavra é, esse é o estilo de vida. É a nossa marca. É o amor. Que amor é esse? É o amor de Cristo, o amor de sacrifício, o amor de doação. Como um crente, membro da igreja de Jesus, não prega o evangelho e não quer discipular ninguém e vem dizer pra mim que é filho de Deus e que ama? Como é? Que amor é esse? Se manifesta pra quê? Aonde? Se doa pra quem? É a falta de amor, minha gente, que faz com que muitos não preguem o evangelho e nem tampouco discipulem. Terceiro, o que é que faz uma pessoa não pregar o evangelho, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo convertido? Frieza espiritual. Frieza espiritual. Mateus 24, versículo 12, diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe? Frieza. Não tem graça pra nada, não tem graça pras coisas de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus. Vem como que parece que estão empurrados. Sabe? Frieza. Frieza espiritual. O que prega o evangelho pra quem? Discipular quem? Esse aqui é um outro motivo. Esse é um outro motivo. Por que pessoas não pregam e não discipulam? Falsa religiosidade. A marca da falsa religiosidade é não cumprir, não fazer o que fala. Certo? Os hipócritas, os artistas, que eram chamados fariseus, falavam, mas não praticavam. Uma falsa religiosidade. Tem cara de crente, tem cara de santo, mas não pratica. Dá glória a Deus, dá aleluia, fala a língua estranha, até chora, levanta a mão pra cantar. Mas não pratica. Não pratica, meu irmão. Tem coisa a mais. provada da prática da vida cristã do que proclamar o evangelho e discipular pessoas. Por que pessoas não pregam o evangelho, estão dentro da igreja e não discipulam? Sabe por quê? Porque não é verdadeiramente um discípulo de Cristo. Porque discípulo de Cristo obedece a Cristo. Discípulo de Cristo obedece a ordem que ele deu. Então, não é verdadeiramente um discípulo de Cristo porque não prega? Ou você acha que discípulo de Cristo é um termo nominal? Não, não, não. É vida. É realidade. É prática. Sexto lugar. Por que pessoas não pregam e não discipulam? Escuta essa. Espírito independente. O reino tem propósito. A igreja tem propósito. O pastor fala uma coisa e o cara no banco diz assim, não vou fazer. Não vou fazer isso quem está falando não. Pode falar o que você quiser. Espírito independente. Nunca tem ideia de corpo. Não tem ideia de unidade, de propósito. Não faço. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer e está acabado. ninguém manda em mim. Só o diabo. Ninguém manda em mim. O capeta diz legal. Deixa que eu mando. Sabe? Espírito independente. Você está falando uma coisa e a pessoa faz ao contrário. Você está dando uma instrução para a igreja, para o próprio crescimento, para ser bênção para o povo, para a maturidade do povo, para levar o povo para o patamar. Não quero saber disso aí, não. Espírito independente. Em sétimo lugar, por quê? Por que as pessoas não pregam? Por que as pessoas não pregam o evangelho? Por quê? Por que será? Por que as pessoas não pregam o evangelho? É porque, na verdade, meu irmão, não estão priorizando o reino de Deus. se não priorizam o reino de Deus? Não priorizam o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Tem coisa mais profunda e prática do reino do que evangelizar e do que discipular? Então, o reino não é priorizado. Você pode ter qualquer outro interesse. Suas prioridades de vida são menos do reino. Esses e tantos outros são motivos porque a gente que está dentro da igreja, batizada nas águas, muitas vezes, batizada com o Espírito Santo, membro da igreja, dizimistas fiéis, ofertantes liberais, mas não pregam o evangelho para ninguém e não discipulam ninguém. Agora, eu vou mudar o disco. Por que devemos pregar o evangelho e discipular pessoas? Por quê? Por que devemos? Por que eu estou insistindo? Por que eu estou falando nisso? Por que Deus colocou no meu coração para levar vocês a isso? Por quê? Por que devemos pregar o evangelho e discipular pessoas? Primeiro, ordem dada aos seus discípulos. Você é discípulo de Cristo? Quem é discípulo de Cristo aqui? Eu só quero conhecer, só, por favor. Não encolhe a mão, não. Se é, levanta a mão. Se não é, fica com ela abaixada. Ah, você é discípulo de Cristo. Eu vou relembrar aqui o que eu falei. As últimas instruções de Cristo para seus discípulos, as últimas ordens, em Marcos 16, 15, pregue o evangelho, proclame. Em Mateus 28, 19 e 20, primeiro, discipule, isso é, inicie a pessoa nos primeiros passos do evangelho. Batize. Leve essa pessoa a batizar. Depois, aprofunde essa pessoa no discipulado. Isso é, para aprender a doutrina bíblica. Por causa disso. Ordem para seus discípulos. Ordem para seus discípulos. Por que devemos pregar e discipular? Escute essa. Condição inegociável para entrar no reino de Deus. condição inegociável para entrar no reino de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz. Não é o que diz, é o que pratica. E a coisa mais importante no reino de Deus é proclamar o evangelho e discipular pessoas. Se você não quer fazer isso, você não pode entrar no reino. Terceiro, por que você e eu devemos proclamar o evangelho e discipular pessoas? Prova que você é luz. Esses dois textos de Mateus 5, 16 e Filipenses 2, 15. Assim, o primeiro, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Agora vem Paulo dizer em Filipenses 2, 15 para que sejais irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa na qual resplandeceis como astros no mundo. O primeiro texto diz que a sua luz tem que brilhar diante. O segundo texto diz que a sua luz tem que brilhar no meio. No meio significa onde você trabalha, onde você convive, onde você mora, na tua família, na tua casa, no meio. Diante é onde você anda, onde você passa, onde as pessoas te conhecem. Então, luz não é para ser escondida. Você é luz, você tem que brilhar diante dos homens e no meio dos homens. É uma prova que você é luz. Quarto, porque devemos pregar e discipular. diz lá Tiago 5,20, que é para a gente livrar uma alma do inferno. Quando você prega o evangelho e uma pessoa se converte, você livra aquela alma do inferno e cobre uma multidão de pecados. Quando você está pregando o evangelho e alguém se converte, você está livrando uma pessoa que ia para o inferno, a eternidade do inferno. Isso é coisa muito séria, gente. Isso é coisa muito séria. quinto, por que devemos pregar e por que devemos discipular? É uma prova que você ama Jesus e que você tem um relacionamento diferenciado com ele. Quando você prega o evangelho e quando você discipula, é uma prova que você ama a Cristo e tem um relacionamento diferenciado com ele. João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso é, vai fazer o que eu mando. e depois no 15,14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amigo é um relacionamento diferenciado. Então, quando você prega o evangelho e quando você discipula, você está mostrando que você ama Jesus e está mostrando que você tem um relacionamento diferenciado com ele. meu irmão, meu irmão, essa aqui é uma verdade. Sexto, por que você e eu devemos pregar o evangelho e discipular pessoas? Para Deus acrescentar coisas boas às outras áreas da sua vida. quando você prega o evangelho e quando você discipula pessoas, Deus vai acrescentar coisas boas à sua vida material, à sua vida física, à sua vida profissional, à sua vida emocional. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? As coisas do mundo biológico, psicológico e sociológico que Jesus começa no versículo 25. Então, quando você prega e você discipula, você está permitindo que Deus abençoe a sua vida nas outras áreas com coisas boas. E sétimo lugar, por que devemos pregar e por que devemos discipular? Porque tem recompensa. 1 Coríntios 15, 58, diz, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não há nada que você faça no reino que não tem uma recompensa. Meu irmão, preste atenção aqui ao que eu vou falar. Meu amado, o Evangelho, a gente só pratica se crer. Se não crer, você não pratica. Você pode falar, pode argumentar, pode filosofar, não tem. É simples. se você crer no que está nesse livro, que é a palavra de Deus, se você crer, você pratica. Se você não crer, meu irmão, eu posso pregar 10 horas aqui. Você não vai praticar. Então, eu tenho duas perguntas a fazer ao povo da Devec. Duas perguntas. A primeira pergunta, sobre o que eu acabei de falar. Por favor, responda para você, não precisa levantar a mão nem falar em voz alta. Qual o grupo que você está? Você está no grupo daqueles que nunca pregam e nunca discipulam? Ou você está no grupo daqueles que pregam o Evangelho e daqueles que discipulam? Qual o grupo que você está, meu irmão? Decida. Escolha o que você quer da tua vida. Qual o grupo? Eu dei aqui os motivos porque alguém participa do primeiro grupo? Porque a gente não evangeliza e não discipula? E dei aqui os motivos porque a gente discipula e evangeliza. Qual o grupo que você está? Que silêncio lindo. Eu gosto. Significa que você está refletindo. A segunda pergunta ao povo da Devec. A instrução que eu dei na Santa Ceia de dezembro, em que grupo você está? daqueles que não fizeram absolutamente nada ou quase nada? Ou daqueles que colocaram em prática a instrução que eu dei? Qual é o grupo? Eu falei aqui, irmão, reúna a sua família uma vez por semana. Toda semana eu vou colocar um vídeo com uma palavra. Mesmo que tua família tenha assistido, repita o vídeo junto. Faça uma oração. repita com a sua família, Mateus 6,33. Repita três vezes por dia. Aí algum irmão que pensa que sabe, pastor, isso é coisa de criança, pô, ficar mandando repetir, pô, isso é mais criança, não. Ficar repetindo? Isso é uma prova que você está por fora de como Deus instrui seu povo. Isso é uma prova de que você não sabe nada do beabá da Bíblia. Você não precisa abrir a Bíblia, não. Eu vou sintetizar um texto para mostrar que o que eu estou fazendo é o que Deus mandou fazer. Eu vou sintetizar um texto que tem em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5 ao 9, que diz assim, guarda no teu coração essas coisas que eu tenho ordenado. Fale aos teus filhos quando você estiver assentado na tua casa, no caminho, quando deitar, quando levantar, coloca como sinal na tua mão, coloca na tua testeira entre os teus olhos e coloca nos umbrais da porta da tua casa. Parece que Jeová está fazendo mais do que eu mandei, porque eu não pedi para ninguém escrever texto bíblico na mão. Eu também não pedi para botar na testa Mateus 6, 33. Eu também não pedi para botar no umbral da porta Mateus 6, 33. Que conversa é essa, rapaz? Deus está dando um princípio pedagógico. Imagina, você, que para você desenvolver uma função profissional, você estuda, você repete, para você poder adquirir aquele conhecimento, para exercer uma função profissional, uma função profissional. Agora, imagina, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você está repetindo a palavra de Deus, há um poder no mundo espiritual, atuando na tua vida para produzir fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Você acha que eu estou aqui para brincar com o povo e com a igreja? Quando eu estou falando, repita, meu irmão, Mateus 6, 33, é para essa palavra entranhar na tua mente, na tua alma, na tua vontade, nos teus sentimentos, para você entender que se você priorizar Deus, Deus vai cuidar das outras coisas da tua vida. Não é uma brincadeira minha, meu irmão. Não é uma brincadeira minha, meu irmão. Talvez alguns aqui reuniram uma ou duas vezes nesses 30 dias. Talvez um dia ou outro citou Mateus 6, 33. Eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu só posso instruir. Agora, você quer ver uma outra coisa? Preste atenção que eu vou te falar. Eu, 30 dias, eu estou pedindo ao povo da Devec. Irmão, baixa esse aplicativo, o Telegram. Não é para você desprezar os aplicativos que você usa. Mas abaixa esse aplicativo porque eu quero falar com você. Esse aplicativo tem algumas vantagens. Esconde seu telefone. Esse aplicativo, eu posso colocar todos os membros da igreja, se quiserem, dentro dele. Não tem limite. Esse aplicativo, não tem limitação de tempo quando eu estou mandando uma mensagem. E nessa vida louca que eu não tenho contato pessoal, é uma maneira de eu, como seu pastor, te dar uma instrução, colocar uma palavra, pedir alguém. Amanhã, a minha esposa que trabalha com mulheres, amanhã eu chamo a coordenadora dos adolescentes para enviar uma palavra para os adolescentes, eu chamo o coordenador de jovens, amanhã eu chamo o coordenador de obreiros, amanhã tem um testemunho espetacular lá e que eu recebo num vídeo, eu ponho para vocês. Agora, preste atenção que eu vou falar para o povo da ADVEC. Todo primeiro domingo, pelo menos 50 mil pessoas tomam Santa Ceia em todas as ADVECs, incluindo aqui. 50 mil pessoas, no mínimo, tomam Santa Ceia. Ok? As duas Santa Ceias que tem mais gente é a de dezembro, porque tem os religiosos. Ele falta Santa Ceia o ano todo. É a última do ano. Só falta fazer o sinal da cruz. Ou, então, vem a essa Santa Ceia que é a primeira do ano. Olha, estou aqui. Vou faltar as outras, mas eu vim nessa, viu? 50 mil pessoas. Eu estou há um mês instruindo o povo. Até ontem, 11 mil e 600 pessoas entraram no Telegram. De 50 mil que tomam ceia na igreja. Homens, mulheres, obreiros, pastores, jovens, adolescentes, muitos não entraram. Eu estou dando uma instrução. Uma instrução simples. Não tem nenhum esforço. Não tem esforço físico, não tem esforço mental, não tem esforço de tempo. Ah, ainda vou, botei jovens aí para a turma analógica, assim, um pouco como eu, para te ajudar a baixar. Eu tenho jovens. Senhoras e irmãs da igreja de 70 anos. Ô, pastor, eu estou vendo as mensagens que o senhor manda. Eu pedi os moços lá e baixaram para mim. Até senhoras de 70 anos. Não tem desculpa para ninguém. Sabe o que é isso? Deixa eu explicar para você. Se você pensa que obediência é com coisas grandes, você está enganado. Nas pequeninas coisas, você mostra o seu senso de unidade, de propósito e de obediência. Deixa eu contar uma historinha aqui para você, para você entender o que eu estou te falando mais um pouquinho. É evidente que eu não posso obrigar ninguém a baixar um Telegram. mas você vai querer me convencer. Você ficou em pé. Na Santa Ceia de dezembro, eu falei, quem quer participar desse novo tempo? Um discípulo para Cristo. Quem quer participar? Você ficou em pé. Como é que se numa coisa banal como essa, você não faz, você vai querer me convencer que você discipula. Você vai querer me convencer que você está pregando o Evangelho. e você vai querer me convencer que você está citando o Mateus 6,33. Vai enganar a trouxa. A mim, não. Sendo uma coisa tão banal como essa. Eu vou te falar e vou te mostrar daqui a pouco um pedacinho do livro dele aqui. John B.V. Talvez hoje seja o pastor mais lido no mundo. Ele já vendeu mais de 100 milhões de livros em diversas línguas. John B.V. teve uma experiência interessante. Ele era líder de jovens da sua igreja. Um cara com uma atuação espetacular liderando jovens. Fazendo um grande trabalho. Aí o pastor disse para ele eu não quero que você faça isso aí. Ele ficou revoltado. Porque o que ele estava fazendo estava dando certo. Aí ele foi reclamar com Deus. Como é que pode? Eu estou fazendo isso aqui na igreja. Está dando certo. Como é que o pastor vem e diz que não é mais para fazer? Eu vou botar na tela o que John B.V. escreve no livro acerca disso. Põe aí na tela aí para mim. Eu vou ler. Uma vez que o Espírito Santo me esclareceu este ponto ele continuou. John, quando você estiver perante mim em julgamento pelo período em que você esteve servindo a esse pastor você não dará conta primeiramente de quantos jovens você levou a salvação em Orlando, Flórida. Você primeiramente será julgado pela sua fidelidade ao pastor sobre o qual eu te coloquei. Deixa aí na tela. Olha o que Deus falou para esse cara. Eu não estou falando de um bobão. Eu não estou falando de um cara que vive de emoção. Um cara profundo nas escrituras. Estou falando de um cara top. Ele disse Deus me fez entender que eu estou trabalhando debaixo de uma autoridade de um pastor então a questão de almas é o pastor responsável. Mas Deus vai me cobrar a minha fidelidade a esse pastor que eu escolhi ser o meu pastor e o anjo da igreja sobre a minha vida porque é você que escolhe isso. Não sou eu. se você não obedece uma regra mínima que o seu pastor diz para você você vai querer dizer que você obedece a Deus? Se numa coisa tão banal como essa que eu falei você não está nem aí você quer me convencer que você obedece a Deus irmão? Numa coisa tão medíocre baixar um telegram um aplicativo para que eu possa me comunicar instruir você trazer palavras de bênção para a tua vida para a tua família não está nem aí. Meu irmão deixa eu te falar o princípio da Bíblia que está entre Gênesis e Apocalipse é o princípio da obediência. Até Jesus teve que se submeter a ele. Nem para Jesus Deus quebrou o galho na linguagem popular. Até Jesus ao tomar forma de homem teve que obedecer a Deus. sendo obediente até morte morte de cruz teve que obedecer. A obediência é um princípio não é uma regra que norteia toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Gente e olha que eu não estou naquela ordem cega eu estou te dando uma instrução simples sem nenhum poder de sacrifício mas as pessoas são tão agarradas ao seu costume a sua mania de vida e a sua escala que ele cria que ele não está predisposto a mudar em nada. é para você pensar meu irmão estamos no ano do discipulado você está pregando o evangelho para que? Não pastor estou esperando ver se eu tenho uma oportunidade quando uma pessoa aceitar Jesus eu vim aqui na frente talvez daqui a 10 anos porque se todo mundo aqui esperar uma pessoa aceitar Cristo para você vir aqui à frente para discipular vai ter gente que vai esperar 10 anos não, meu irmão aprenda meu amado irmão aprenda o teu campo missionário primeiro tua casa tua família tua vizinhança local de trabalho onde você estuda esse aqui é um campo inegociável que todo mundo aqui tem porque você não é um alienado social você é um ser que tem domínio de inteligência então você está inserido no contexto social então todo mundo aqui você tem um vizinho você trabalha em algum lugar você estuda em algum lugar você tem algum parente ou até dentro da tua casa então não tem desculpa para você não pregar não tem desculpa para você não falar o que está faltando é você mudar a tua mentalidade do que significa realmente ser um discípulo de Cristo membro do corpo e participante do reino de Deus essa questão eu recebi a minha esposa recebeu numa das nossas igrejas uma irmã que depois daquela santa ceia de dezembro ela disse caramba eu estou há tanto tempo na igreja nunca evangelizei ninguém nunca falei de Jesus para ninguém ela estava na rua incomodada eu sempre fui crente não é assembleia de Deus não é assembleia não é assembleia eu sou da assembleia eu sou da assembleia o costume fala mais alto a cultura fala mais alto ela disse meu Deus eu nunca evangelizei ninguém ela estava na rua ela disse meu Deus o pastor está falando que a gente é um instrumento aí ela viu uma mulher na rua que ela não conhecia falou eu vou fazer isso pela primeira vez com licença você sabia que Jesus te ama não é abrir a Bíblia é uma palavra saber que Jesus te ama saber que Deus tem um propósito para a sua vida a mulher começou a chorar aceitou a Cristo na rua a irmã ficou vislumbrada ela disse meu Deus quantos anos eu perdi quantos anos eu estou dentro da igreja e nunca falei de Jesus para ninguém nunca veio uma pessoa aceitar a Cristo pela minha palavra a irmã ficou impactada lógico vai ter uma mudança de paradigma na vida dela o que você está esperando moço, moça adolescente homem, mulher você está falando de Jesus para quem? eu falei aqui hoje de manhã a igreja que cabe 220 pessoas a nossa igreja a nossa filial de Moreno Pernambuco cabe 220 pessoas escuta essa povo da igreja sede que aqui cabem 6.500 pessoas sentadas essa igreja de 220 pessoas entre as mais de 120 igrejas da Devec foi a quarta igreja em número de batismo a quarta eu estou falando em número real em percentagem primeiríssima em número real foi a quarta sabe por quê? porque lá um dos fatores que está acontecendo nessa igreja é que uma menina de 17 anos criada na igreja disse que vida cristã é essa? eu não falo de Jesus para ninguém eu não proclamo o evangelho eu não digo não, isso não é vida cristã começou na sua escola a falar de Jesus e está fazendo uma revolução na cidade de moreno está fazendo uma garota de 17 anos não isso não é vida cristã não isso aí não é vida cristã eu não falo de Jesus para ninguém eu não prego para ninguém eu não discipulo ninguém não a garota está tocando um santo rebu contagiando uma menina uma o que que não pode irmãos ah senhor eu não tenho capacidade de convencer aqui ninguém eu não estou aqui para te convencer eu estou aqui para te instruir e pedir para o Espírito Santo sabe quebrar essas barreiras mentais quebrar essas barreiras da tua mentalidade desse cristianismo falido religioso sem graça que não muda nada anos após anos é a mesma coisa oh Espírito Santo Espírito Santo fala ao coração desse povo Deus é um Deus que trabalha com etapas e dimensões ele reage as minhas e as suas atitudes Deus tem coisas para tua vida e para tua família eu sou profeta de Deus eu não brinco com isso Deus tem coisas para tua vida e para tua família que você nunca viu na tua história se você realmente priorizar o reino se você realmente foi um agente do evangelho se você realmente começar a falar de Jesus convidar pessoas a discipular vai haver uma revolução na tua vida na tua família na tua casa na tua vida material já que eu estou dando uma instrução eu agora vou mudar o disco eu vou mudar um disco para falar de um assunto aqui e depois no final eu volto para a nossa história eu vou mudar o disco aqui eu não posso estabelecer regras para a sua vida pessoal eu não posso estabelecer regras para a tua casa eu não tenho como mandar você fazer eu não tenho eu posso te instruir você decidir eu não tenho como te obrigar mas queria dizer uma coisa para você aqui dentro aqui dentro aqui sim aqui eu posso determinar aqui eu posso colocar regra para a sua vida é você que decide se você quer ou não mas aqui dentro você gostando ou não querendo ou não eu posso estabelecer regra eu queria que você aguçasse seu ouvidinho eu vou estabelecer uma nova regra na DEVEC e vou explicar porquê vou até beber um pouquinho mais de água eu vou estabelecer uma nova regra aqui e vou te explicar porquê porque sabe uma coisa terrível é você chegar e dizer assim não pode fazer isso por que não pode não interessa não faz isso é a coisa mais ignorante que os pais faziam com os filhos mas pai por que eu não posso fazer não interessa eu estou mandado e está acabado é o abuso da autoridade ao invés de explicar não vai fazer isso por causa disso disso e disso ok mas eu não concordo é problema seu vai ser assim porque eu tenho autoridade para fazer então deixa eu dizer a regra que eu vou estabelecer aqui espera eu terminar a partir de hoje está proibido o uso de telefone celular em cultos ok a partir de hoje está proibido joguinhos de brinquedo para distrair teu filho em culto vai distrair ele na tua casa aqui não regra de exceção qual é a regra de exceção as pessoas que trabalham na mídia da igreja é uma regra de exceção qual é a regra de exceção pode ser num evento de juventude pode ser eu aqui mesmo dizer assim gente vamos todo mundo ligar o celular aí eu vou mandar uma mensagem aí de um minuto e você manda para cinco pessoas ó abre o celular para você gravar isso que está aqui na tela aí é uma regra de exceção é uma exceção da regra a regra é entrou aqui dentro desligue o seu celular entrou aqui dentro desligue o seu celular não vai ter diácono para te mandar cada membro da igreja com educação meu querido ordem do pastor é proibido usar de celular aqui dentro aí pastor está usando aí ó vou tomar de você vou pisar nessa porcaria não é para destratar não é para ser mal educado não é para falar desaforo nada você cada membro você é responsável pela igreja você viu uma pessoa a pessoa não é obrigada a saber entrou aqui ligou ó é ordem do pastor é proibido usar celular aqui dentro uma palavra assim quer continuar usando meu irmão o inferno está lotado de desobediente é mais um fica frio não briga não tem guerra você só comunica está aí um guri com um brinquedinho você diz minha irmã pastor de ordem que é proibido brinquedos na igreja com criança só diga isso um fato interessante meu amigo pastor Estevam Fernandes da primeira batista de João Pessoa veio pregar na primeira batista do recreio aí quando ele chegou no átrio atrás ele pegou o telefone dele e ligou para mostrar a igreja aí um irmão que não reconheceu ou não sabia que ele era o pastor convidado para pregar na conferência querido com licença é proibido usar celular aqui dentro da igreja ele achou aquilo sensacional falou muito obrigado pegou e desligou o celular ele estava conversando comigo agora eu vou te dar as razões por quê é proíbe proíbe mas por que está proibido manda quem pode obedece quem tem juízo não eu não estou tratando com criança eu estou tratando com adultos então vou te explicar por que eu estou fazendo isso primeiro o que que significa prestar culto a Deus todo o teu espírito alma e corpo voltado para Deus você só tem um processo mental não tem dois você pegou um celular para levantar para filmar alguma coisa você já se tirou a atenção e para que você está fazendo isso está mandando parte do culto para quem mudou o que por que quando não acaba o culto você não pega para essas pessoas da tua rede social e manda mensagens para ela na segunda na terça na quarta na quinta na sexta quer dizer que vai ser dois minutos do culto que vai determinar sobre a vida da pessoa o que que significa prestar culto a Deus minha gente nós estamos brincando isso é uma esculhambação isso é uma falta de reverência que culto é esse que o cara está com o celular na mão filmando parte do culto numa desplicência aí entra alguém ele vai ver o que que entraram o que que comentaram o que que falaram agora aguça seu ouvido para o que eu vou te dizer aqui aguça esse aqui é para tu aguçar mas é aguçar com força tá preste bastante atenção ao que eu vou te falar uma pessoa viciada em cocaína ela tem uma crise de abstinência isso é quando ela deixa de usar a cocaína quanto tempo vai levar para ela sentir falta e desejo a crise de abstinência da cocaína é 72 horas então uma pessoa viciada em cocaína ela suporta três dias sem cheirar cocaína a partir do terceiro dia o cara fica alucinado faz qualquer negócio para cheirar cocaína a crise de abstinência de cocaína se leva 72 horas agora pasmem os senhores sabe quanto tempo leva a crise de abstinência do celular? três horas é só para te mostrar o poder do vício que está no celular três horas a pessoa fica três horas sem usar o celular o cara que é viciado ele fica doido agora eu vou te explicar cientificamente para você entender a brincadeira só para você entender a brincadeira existe um neurotransmissor no sistema nervoso chamado dopamina a dopamina ela regula a parte mais primitiva do cérebro humano que é o sistema de recompensas preste atenção a dopamina ela pode produzir para você experimentar prazer alegria ou desenvolver vício ela usa uma dessas áreas então qual é a lista do sistema de recompensa do ser humano? número um alimento dois sexo três amor quatro amizade aqui está a lista sabe onde a dopamina atua no sistema de recompensa que te dá prazer te dá satisfação mas isso pode também dependendo da maneira que você está usando alguma coisa levar para o vício então a dopamina vai agir para que você repita aquilo sempre não é uma questão qualquer não é uma questãozinha qualquer que eu estou falando aqui minha gente eu estou falando de uma coisa muito séria pessoas viciadas em celular pessoas viciadas em celular eu pergunto o que está acontecendo com o povo de Deus que culto é esse que estamos prestando a Deus e outra minha gente a coisa está ficando tão feia que nós estamos ensinando as gerações que o mais importante é isso aqui porque aqui dentro tem a bíblia e um monte de porcaria então isso aqui é mais importante porque as pessoas não querem mais andar com a bíblia nós não estamos ensinando a geração de que a bíblia é um livro santo é um livro para ser tratado de maneira diferenciada não querem mais trazer bíblia então aqui tem pornografia palhaçada safadeza até conhecimento e a bíblia então nós estamos ensinando a crianças e adolescentes que a bíblia não é um livro diferenciado e superior porque ele está dentro dessa potroca aqui nós estamos criando uma geração que não está dando valor à palavra de Deus nós estamos criando uma geração que está nivelando a palavra como qualquer coisa como qualquer coisa que está aqui dentro desse celular o escriba quando ele ia escrever a palavra ele tinha que mudar as vestes tinha que tomar banho tinha que se lavar porque era a palavra de Deus minha gente a palavra de Deus é a coisa mais importante é ela que te instrui para o céu é ela que é agente de santificação é ela que é produtora de fé e de prosperidade é ela que te brinda contra o pecado e o que é que nós estamos ensinando a crianças jovens e adolescentes e aí eu vou apertar mais um pouquinho que pai ou mãe é você que entrega uma potroca dessa na mão de uma criança e de um adolescente e não baixa não baixa no telefone sistemas que podem bloquear pornografia não baixa programas que você descobre onde é que teu filho está quando o telefone está ligado não baixa programas que faz com que um telefone você pode travar um telefone celular onze horas da noite meia noite a hora que você quer você vai dormir o teu filho adolescente vai lá para o quarto e ele está vendo pornografia e porcaria e você igual um panaca dormindo e você tem aqui está aqui como você pode controlar tem acesso do celular está aqui é só você ir lá ver e controlar onze horas da noite o telefone está travado só vai ser liberado no outro dia sete da manhã que pai ou mãe é você que o teu filho está vendo tudo que é lixo moral e aí pastor eu tenho que dar um telefone para o meu filho como é que ele vai ficar diante dos amiguinhos dele isso mesmo seu painaca sua lerda seu omisso sabe qual é o problema você está substituindo omissão negligência falta de autoridade por um celular você é omisso e negligente na criação dos teus filhos e não exerce autoridade então dá um celular para ele meu irmão vocês estão brincando deixa eu dizer uma uma irmã chegou para minha esposa agora esses dias apavorada esses dias agora pastora minha filha minha filha de nove anos diz que gosta de mulher de menina você quer dizer para mim que uma criança de oito nove anos já tem decisão sobre sexualidade o ser humano vive de comportamentos o que que é entrega um celular para uma garota de oito nove anos que com as coleguinhas estão vendo pornografia mulher com mulher então estimula o ser humano vive de modelos de imitação nunca na história nós vimos tantos meninos e meninas menino dizer que gosta de menino e menina dizer que gosta de menina porque é uma decisão da sua tendência de gênero conversa afiada modelo de imitação começa a ver uma coisa e isso é erógeno desperta desperta prazer desperta áreas erógenas e se torna um viciado numa prática que a bíblia condena e que é pecado uma garota de nove anos e sabe da última aqui claro que os irmãos aqui não tem nada com isso um rolo tremendo de ensaio de natal aí a irmã falou um grupo de meninas de oito, nove, dez anos aqui dentro da igreja esperando a hora de ensaiar vendo pornografia ah talvez seja sua filha ah talvez seja seu filho nós estamos brincando nós estamos brincando gente a coisa está mais séria do que você pensa sabe o que que mães estão dizendo o que que eu vou fazer sabe irmãos olha o que que nós estamos vendo olha o absurdo que nós estamos vivendo filhos mandando em paz aqui pais que estão recebendo ordem de filhos onde já se viu isso um pirralho de oito nove dez anos mandando o pastor Samuel hoje me mandou um vídeo depois que eu preguei sobre isso de manhã um vídeo de um pirralho de seis sete anos e é de família crente por causa da fala da mãe o pai um panaca lerdo filmando um moleque de seis anos enfrentando a mãe dando chute na mãe que isso sabe o que que ele fez foi no quintal da casa igual os nossos pais faziam pegou uma vara de uma planta tirou o mato e veio pra cima da mãe com a vara ah miserável ah um miserável desce na minha mão e a varada na mãe você tá rindo pais com medo de filhos o que vai ser dessa geração Deus colocou você como autoridade da tua casa escute escute meu irmão e minha irmã escute provérbios 22 6 ensina a criança no caminho que deve andar pra quando ela envelhecer não se desvie mas tem o versículo 13 e 14 que eu gosto mais não retire a disciplina da criança fustiga a convara e nem por isso ela morrerá fustiga a convara e tu vai livrar a alma do inferno não retire a disciplina o castigo não retire a correção não retire o ensino da criança eu me lembro da minha época rapaz esse mundo essa esquerda nojenta quebrando tudo que é paradigma sabe olha se der palmada no filho conversa afiada na minha época eu nunca me esqueci segundo ano primário a minha memória sete anos de idade nome da minha professora Lourdes ela tinha uma régua de madeira daqui pro chão ela entrava na sala com aquela régua dever de casa todo mundo abre o caderno abre o caderno porque não fez mão outro eu tinha um medo de tomar aquela reguada outra arrumou confusão na escola brigou xingou professora Lourdes é você que está xingando seus colegas abre a mão duas ou três ripada na mão do moleque ou da garota nenhum pai ia nos direitos humanos estava ensinando e forjando o ser humano o que vai ser dessa geração onde pai tem medo de disciplinar filho onde filho dá chute na mãe onde é que nós vamos parar onde pais entregam um celular a crianças pra ela poder estar contextualizada isso contextualiza teu filho com pecado e depois você vai ver ele ir pra perdição não faz teu filho chorar quando ele é criança porque quando ele crescer quem vai chorar é você não faça teu filho chorar quando ele é criança quando ele crescer quem vai chorar é você porque se o moleque preste atenção está em provérbios 21 até a criança pelas suas ações se dará a conhecer tem criança obstinada se um garoto de 6, 7, 8 anos enfrenta uma mãe e um pai pra chutar e pra dar um tapa ele é um obstinado vara castigo não tem brinquedo não sai pra passear não retire a disciplina da criança tem criança obstinada se um garoto de 5, 6, 7, 8, 9 anos te enfrenta quando ele tiver 15, 16 anos ele vai te bater não é quando ele tem 21 não irmãos uma pesquisa escute o que eu vou dizer pra vocês o estupro de vulneráveis cometido por adolescentes eu vou dizer o que é vulneráveis vulneráveis são menores de 14 anos vulneráveis são pessoas com alguma algum problema mental que não sabem como se defender vulneráveis são pessoas com necessidades especiais que também não pode se defender é alarmante o crescimento de estupro cometido por adolescentes avulneráveis por quê? pornografia o tempo todo no celular sexo bestial todo tipo de lixo aquilo entra na mente e o cara vai praticar é alarmante 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 você está brincando meu irmão? você está na igreja teu filho está onde? onde é que está tua filha? quando era adolescente senta aqui perto de mim eu e minha irmã senta aqui perto de mim escute tinha direito de levantar uma vez pra ir no banheiro beber uma água no relógio dona Albertina Malafaia no relógio tem sete minutos aí de vez em quando eu ia lá fora pra ir no banheiro aí eu encontrava com meus colegas e me distraía daqui a pouco eu via o vulto da presença doutor Albertina Malafaia pra dentro o que é que eu te avisei? meus colegas mamãe vai pra dar mamãe onde eles estão hoje? eu sei onde eu estou e eu conheço que alguns deles estão alguns já foram assassinados é isso mesmo que você está ouvindo alguns já foram assassinados um dia desse aqui nesse púlpito o garoto que disputava comigo eu tinha um professor que a gente tinha concurso na escola dominical de citar a bíblia esse garoto conhecia mais a bíblia do que eu mas na disputa de versículo eu passava ali a régua então a maneira de eu superar ele era em decorar versículo então na disputa no conhecimento ele me ganhava mas na hora de citar texto eu falei filhinho vai pra fila de trás porque essa aqui eu vou passar o rodo em você então eu disputava com ele um garoto inteligente e crente um dia desse aqui ano passado chegou um camarada pra mim da minha idade acabado 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 falou falou tudo bem malafaia falei tudo bem você está a lembrar de mim falei cara tem algum traço da tua fisionomia que me lembra alguém mas eu não sei disputa da escola dominical eu falei hã? o cara acabado no pecado era que eles iam na escola dominical disputava texto mas ficava fora da igreja não queria compromisso com porcaria nenhuma o pai não mandava em nada a mãe não mandava em nada o cara acabado veio aqui acabado parecia mais velho do que eu dez anos no mínimo nós estamos brincando com coisa muito séria o que vai ser o futuro dessa geração agora eu quero avisar os jovens e adolescentes tem aqui juniores adolescentes e jovens na igreja de pé jovens juniores adolescentes de pé por favor fiquem de pé fiquem de pé olha aí olha que garotada olha que massa vamos dar um aplauso continue de pé jovens adolescentes ei vocês não são a igreja do amanhã vocês são a igreja do agora se tem uma coisa que está em vocês é a força se tem uma coisa que está em você pega a bíblia e vai ver como é que Deus usava a gente igual a você vai ver quem era Daniel vai ver quem era Davi vai ver a idade deles quem era José agora eu quero dar uma palavra para vocês que estão aqui de pé Efésios capítulo 6 os três primeiros versículos filhos obedeça a vossos pais porque isso é justo honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e prolongue a tua vida na face da terra então aqui vai a minha palavra para você e eu sou profeta para você porque eu sou seu pastor você quer morrer cedo desonre seu pai e sua mãe você quer ser um porcaria na vida você quer ter uma vida de dificuldade encare teu pai e tua mãe desobedeça desonra e você vai ver que Efésios 6 do versículo 1 3 vai se cumprir na tua vida você quer honrar teu pai tua mãe você quer obedecer teu pai e tua mãe te prepare você vai morrer de cabelo branco te prepare que você vai ter uma vida de sucesso te prepare que Deus vai te abençoar pode se assentar eu não estou dizendo atenção vamos fazer a fogueira do celular aleluia é hoje é a fogueira santa do celular não é uma ferramenta espetacular agora regras princípios bíblia é bíblia celular é celular palavra de Deus é palavra de Deus celular é celular culto é culto para tudo eu estou aqui diante da presença de um grande Deus eu estou prestando culto àquele que é o Senhor da vida aquele que me salvou eu estou prestando culto a um Deus verdadeiro ele é digno ele é digno da minha atenção ele é digno que eu pare tudo para render glórias ao seu nome ele é digno que eu volte a minha atenção eu estou aqui na presença de um Deus vivo e ele julga o culto que eu estou prestando a ele ele julga a minha atitude aqui ó igreja do Senhor povo de Deus desperta estamos vivendo tempos terríveis eu não vou ser cobrado por Deus mas a partir de agora você que é pai ou mãe você que é jovem você que está ouvindo essa minha palavra está na tua conta decida o que você quer fazer escute o que eu vou dizer para você a nossa vida moço, moça homem e mulher a nossa vida é um sistema de recompensa a nossa vida é um sistema de recompensa gente quando Jesus fala em Marcos capítulo 4 do versículo 26 ao 28 o reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear sem saber como aquela semente frutificou primeiro vem a espiga depois vem os grãos isso acontece naturalmente ele está dizendo que o reino de Deus é movido pela lei da semeadura isso é é uma lei de recompensa o que você planta você colhe foi Jesus que falou em Mateus 7,12 tudo o que quereis que os homens vos façam fazeis vós também disto depende a lei e os profetas sistema de recompensa Galatas 6 versículo 7,8 Deus não se deixa escarnecer tudo o que o homem plantar ele vai colher o que planta na carne vai colher corrupção o que planta no espírito vida eterna sistema de recompensa Mateus não Romanos 6,23 o salário do pecado é a morte o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo sistema de recompensa escute essa palavra que é de doutor Mike Murdoch não é minha não é doutor Mike Murdoch seu futuro é determinado por sua rotina diária seu futuro é determinado por sua rotina diária eu pergunto a você vamos aqui vamos dar uma de bobo daquilo que a gente sabe por que você come todo dia rotina porque se você não se alimentar você vai ficar fraco e vai morrer por que você bebe água eu até mandei para alguns um estudo sobre água e questões cardíacas como a água é importante para o coração por que você deve beber água é rotina por que você dorme todo dia fique três dias sem dormir tente para ver o que vai acontecer com a tua saúde rotina faz o seguinte pastor segunda-feira eu digo lá para o meu patrão não trabalho não segunda-feira o pior dia da semana não trabalho não é por que você vai todo dia para o trabalho por que você estuda rotina agora irmãos a gente tem rotina para tudo na vida e pensa que as coisas espirituais não é rotina o seu futuro é determinado por sua rotina diária a prática constante tudo na vida tem rotina quando chega na vida espiritual eu oro uma vez por semana eu leio a bíblia de vez em quando ah eu venho a igreja é um domingo sim outro não eu prego o evangelho quando eu estou com vontade meu irmão primeira tessalonicense 517 orai sem cessar rotina provérbios 23 17 ser no temor do senhor todo dia rotina primeira tessalonicense 516 alegrai-vos sempre isso é tenha uma vida de alegria rotina segunda timóteo 4 2 pregue a tempo e fora de tempo rotina salmo 1 versículo 2 antes tem o seu prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite rotina eu podia citar tem um monte de texto aqui salmo 71 versículo 8 encha-se encha-se a minha boca do teu louvor todo dia adoração rotina agora se a gente pegar o verbo ser o verbo ser meu filho no imperativo afirmativo ser hoje ser amanhã e ser sempre 1 Pedro 1 15 16 ser de santo ser hoje ser amanhã ser sempre rotina Tiago 1 22 ser de praticantes da palavra ser hoje ser amanhã e ser sempre rotina ser de firmes constantes e abundantes na obra do senhor rotina tudo na vida tem rotina quando é nas coisas espirituais a gente não quer ter e qual vai ser seu futuro eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa espetacular preste atenção irmão pesquisa feita no centro de engajamento bíblico nos Estados Unidos com 40 mil crentes entre 8 e 80 anos sobre a questão de leitura da Bíblia diariamente olha a pesquisa que foi feita e o resultado pessoas que leem a Bíblia uma ou duas vezes por semana não muda absolutamente nada na sua vida a pesquisa foi feita com 40 mil crentes entre 8 e 80 anos quem lê a palavra de Deus três vezes por semana apenas um pequeno sinal apenas um sinal nada significante agora olha a conclusão que chegou ao estudo pessoas que leem a Bíblia mais de quatro vezes por semana isso é em sete dias acima de quatro agora olha os resultados eu vou botar aqui na tela número um põe aí sentimento de solidão diminui 30% dois problemas com raiva diminui 32% três amargura em relacionamentos conjugais ou com filhos diminui 40% quatro alcoolismo menos 57% estagnação espiritual 60% aqui deixa a vida me levar a vida leva eu não quero fazer nada não prego para ninguém não evangelizo ninguém não quero saber de orar olha 60 pornografia 61% agora essas últimas duas aumento da fé 200% a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra quer ter fé? lê a bíblia oitavo aumento no discipulado 230% por que meu irmão a palavra de Deus é viva e eficaz mais penetrante que espada alguma de dos gumes penetra até a divisão da alma e do espírito das medulas é apta para discernir os pensamentos das intenções do coração a palavra rotina o diabo vai fazer de tudo para você não ler a palavra o diabo vai fazer de tudo para você não repetir texto nenhum e você tem que aprender uma rotina o que eu estou levando a vocês? repita três vezes esse versículo repita três vezes mesmo por dia repita repita eu boto na tela vamos ler esse mês a palavra o que eu estou falando o que eu estou querendo levar vocês a rotina para você crescer em fé para você crescer em prosperidade para você crescer em resistência ao pecado e ao diabo eu já estou encerrando a minha palavra meus irmãos escute a palavra profética que eu disse aqui no final da mensagem no mês de dezembro eu falei irmãos se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça você vai descobrir coisas que Deus vai fazer na sua vida que você nunca viu moço moça homem mulher você não tem ideia do poder que você tem você sabe que eu já falei para o presidente da república muitas vezes o que eu vou falar para vocês de vez em quando o presidente fala comigo indignado por injustiça e fala comigo enraivecido e por vários fatos que aconteceram que eu não vou entrar em detalhe mas todas as vezes a minha palavra para ele é assim presidente você com Deus é maioria sempre você com Deus é maioria sempre presidente reconheça a Deus se submeta a ele não permita que a soberba te domine essa palavra para ele agora eu vou dizer aqui para o povo da EVEC moço moça irmão irmã você com Deus é maioria lá no teu meio social você está com medo você é jovem hoje tem uma uma condição não é? a juventude hoje nós estamos vivendo um tempo tão estranho que os jovens pensam que não precisam das gerações mais maduras que eles têm tudo que o celular e a internet dá tudo que é resposta eu nunca vi tanta mediocridade então você não quer se deslocar você está por fora quando você abrir a tua boca no meio da garotada que você convive e quando você começar a falar de Jesus você primeiro vai ver o deboche para tentar te intimidar porque foi o que aconteceu comigo o deboche para te intimidar mas daqui a pouco daqui a pouco você vai começar a ver gente a te procurar porque vai ver que você tem algo diferente que ele não tem você está revestido de uma autoridade de Deus você é representante do reino aqui na terra não tenha medo Deus pode te usar para fazer uma revolução lá na tua escola lá no meio social que você convive lá no teu trabalho você fazer uma revolução um outro garoto em Curitiba da nossa igreja em Curitiba pegou um nome em inglês até esqueci aqui que o pastor me falou botou lá o nome em inglês de um encontro a diretora da escola tentou embargar olha o que aconteceu os colegas foram aos pais e ele pensando até que estava sozinho os colegas foram aos pais os pais vieram a diretora tem um menino que está fazendo uma coisa deixa ele fazer porque ajuda nossos filhos o garoto está botando para arrebentar na escola sozinho não tem outro meu irmão você é luz no meio dessas trevas é você onde abundou o pecado superabundou a graça há um poder maior com você do que estar no meio social que você vive há uma autoridade eu estou declarando profeticamente e recebe quem quiser te prepare você vai ser usado para curar a gente você vai ser usado para libertar a gente você vai ser usado para ganhar famílias você vai ser usado para ganhar gente que vai ser pastor você vai ser usado para ganhar gente que vai ser missionário você vai ser usado para ganhar gente que vai ser de alta influência nessa nação oh meu irmão acorda desperta essa é a hora o que é que você decide fazer da sua vida eu termino lembrando a palavra profética e vou ler para me não errar que Deus me deu o que eu falei em dezembro primeiro você vai entrar em um nível espiritual da sua vida que você nunca esteve a nível de comunhão revelação e poder quem recebe isso segundo Deus vai abrir portas na sua vida que nunca antes foram abertas também na vida material espiritual e emocional quem recebe quem recebe terceiro respostas às orações que você nunca experimentou a nível de atendimento e tempo você vai ver Deus responder a você coisas que você nunca viu acontecer meu irmão meu irmão buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas vão ser acrescentadas eu sou profeta de Deus pode se preparar Deus vai fazer uma revolução na tua vida na tua casa para chegar na igreja Deus não vai fazer uma revolução na igreja para chegar na tua casa Deus vai fazer uma revolução na tua vida e na tua casa para chegar na igreja eu vou deixar um texto para quem quiser eu não posso obrigar ninguém eu vou deixar um texto para você citar ele três vezes por semana e uma vez por semana quando você reunir sua família o texto é esse eu vou citar nessa versão porque ela é mais fácil fácil de você guardar se me ouvirem e me obedecerem irão desfrutar do melhor desta terra se me ouvirem e me obedecerem irão desfrutar do melhor desta terra Isaías 1 19 vamos lá será que você pode eu botei aquela frase inicial que não é o texto só para dizer se é isso que você acredita eu vou pedir para você ficar em pé porque você já está uma hora e meia sentado fique em pé juntas medulas e articulações ok o texto é diz aí dias 1 19 escute em casa não é aqui leia o versículo 20 que é o contraditório disso aqui você vai ver se você não quiser ouvir e não obedecer o que Deus está dizendo lá no texto que ele faz eu só estou mostrando a parte boa a parte ruim está no versículo seguinte olha gente curiosa abrindo o texto para ver eu falei que não é para ver fecha a Bíblia aprende a obedecer fecha a Bíblia depois tu lê em casa vamos repetir eu vou citando parte a parte você vem seguindo Deus falando conosco se me ouvirem e me obedecerem irão desfrutar do melhor desta terra vamos repetir de novo eu vou só agora no texto ok como é que você acha que eu guardo o texto da Bíblia um processo desde 6 anos de idade que meu pai me ensinou é repetindo em voz alta aí minha mente foi treinada eu não sou mais inteligente do que ninguém é porque eu fui treinado desde garoto já falei isso para vocês ai meu Deus o pastor não não desde 6 anos eu tenho 60 e 1 mesmo que você não acredite eu tenho 61 significa que há 55 anos eu faço isso não vai ser você agora que vai começar e vai conseguir porque isso é uma prática mas é a repetição a repetição a repetição é que é por isso que eu estou falando repita você vai guardar o texto porque é pequeno vamos lá se me ouvirem e me obedecerem irão desfrutar do melhor desta terra assim seja amém amém amém